O bilionário Elon Musk, provocador ou arauto da democracia? O mito da liberdade. Só que não. Claro, bombando nas redes bolsonaristas. Alexandre, você é um verme. Vê no zap. Opa. Colômbia Rani de volta. Tudo bem, gente? Tô falando bem enrolado assim, porque tá super tarde. Eu consegui gravar mais cedo. O que sobrou de mim está aqui. Bem, eu tava com uma coluna pensada. Mas aí... Veio o assunto maior. Uma coluna pra falar dessa diferença de jornalismo e rede social. Jornalismo mira muito na ideia, num conceito difícil de definir, de interesse público. Enquanto a rede social tá muito mais na lógica do engajamento, né? E o que que engaja? A gente sabe, né? Barraco, escândalo, sexo, ódio. Um dia eu vou fazer. Apelagem de likes, apelagem de engajamento. Eu tenho dificuldade. Eu passei por alguns dramas pessoais aqui, e eu sempre falo, quando eu falo coisas sérias, eu mudo de voz e faço um outro personagem pra poder disfarçar um sofrimento, talvez. E eu sempre acho que as pessoas que se mostram muito acabam sendo fake. Uma versão melhorada, higienizada, edulcorada de si mesmo. Gente, eu não quero também debater pessoas. Quero debater ideias. E essa é a ideia da coluna do garrone. Por isso, eu peço sempre. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a coluna do garrone. Elon Musk. O mito da liberdade. Selminha começou cedo. Ela quer me provocar. Eu falei que eu não ia falar de pessoa e começo falando Elon Musk. Mas pra mim, sinceramente, f*** ele. Mas ele traz questões, problemas, dilemas éticos. E vou confessar com você, eu tenho uma preguiça gigantesca de Elon Musk. Muita preguiça. Ah, porque agora tá nessa aliança com o bolsonarismo. E é muito legal. Vocês viram o vídeo passado? Eu adorei o vídeo passado. Eu achei que o vídeo passado ficou muito bom de cristofobia. Ficou muito bom. A estratégia do bolsonarismo de tentar censurar o debate quando o assunto é religião. Você faz algum tipo de questionamento, ou crítico, ou piada, ou deboche com a religião alheia. E já cai nessa de ser algo como uma intolerância religiosa. E querem censurar o debate. Nesse assunto eles querem censurar o debate. Na semana seguinte eu vou falar sobre liberdade de expressão e como eles abordam isso. Eles dizem abordar a liberdade de expressão de forma ilimitada. Eu fiz um vídeo de uma hora inteira. Na semana passada mostrando que eles querem limitar a liberdade de expressão. Quando o assunto é religião, é religião deles. É religião do outro, né? MTST fez a charge. Ah, que absurdo. Deixa eu fazer a charge. Não, não pode. Cala a boca, comunista. Herége. Comunista não. Tá bom. Comunista é herége. Você que pediu. Cala a boca, comunista herége. Pronto, me senti contemplado agora. Agora, gente. Vocês sabem que aqui nesse canal é acompanhamento da extrema direita no WhatsApp bolsonarista. E eu digo que esse trabalho é importante. Mais do que importante. Este trabalho é visionário. Eu vou falar de Elon Musk aqui. E ele, Renatinho, põe aqui na tela. O Elon Musk usou uma teoria da conspiração que eu mostrei aqui no vídeo passado. No vídeo passado. A teoria da conspiração de que o Alexandre de Moraes matou a teoria. Um cara lá falou essa teoria. Não é teoria da conspiração. É cultura da conspiração. Já expliquei isso no vídeo passado. Não vou explicar. Hoje tem muita coisa pra falar. Cultura da conspiração. E chega o Elon Musk e comenta. The plot thickens. Ou seja, o caldo engrossou. Você odeia alguém. Acrescenta uma mentira sobre alguém que você odeia. Logo, não tem mais sustância no seu ódio. Não, não tem. É uma mera invenção. Obrigada a Michelle Hermes Torrico, que me segue, me divulga, adora. Beijo, Michelle. Ela que me alertou. Falou, você viu? O Elon Musk está curtindo, compartilhando e endossando a teoria da conspiração que você viu no WhatsApp. Pois é. Pois é. O Vino Zap é antevendo. Antev, coisas horrorosas. Antev, coisas horrorosas. Mas antev, tá bom? Não tiremos de mente. É um projeto. É uma aliança. É orquestrado. E fica muito claro que o bolsonarismo não consegue ser bolsonarismo sem o golpismo. E diante de pessoas mal formadas, mas bem desinformadas, se precisa simplificar. Epitomiza o ódio ali na figura de Alexandre de Moraes. Vale até a fake news de que Alexandre de Moraes soltou Lula. Soltou Lula, depois manipulou a eleição. Fraude na zona, já ouviu isso em algum lugar. Sendo que teve aquela decisão da vez corpus orientivo do Lula e tal. Ou Alexandre de Moraes voltou contra, né? Ele foi indicado pelo governo do Michel Temer, que entrou depois que a Dilma caiu. Ai, foi golpe, foi impeachment. Enfim. Eu acho meio inútil a gente ficar discutindo aqui a suposta boa-fé do Elon Musk. Quando você vê as declarações dele no Twitter, e tipo assim, um mundo, né? Você tem um mundo, né? Quantos países são? Na ONU são quase 200. E ele tá com uma fixação, fixação, seus olhos, é isso. No Brasil. Por quê? E falando, e marca o Alexandre de Moraes, e marca o Lula, e fica interagindo com o deputado golpista. Uma coisa muito, muito orquestrada. E eu tenho uma dificuldade muito grande, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender a cabeça de Elon Musk. Porque assim, é muito oposto de mim. É muito oposto de mim, gente. Se eu fosse muito rico, tivesse o dinheiro que ele tem, eu não ia, ai meu Deus, ai, vou destabilizar a democracia no país, na periferia do capitalismo. Não, tem mais o que fazer, gente. Ai, se eu tivesse recebido uma herancinha, sabe, do setor de mineração de papai, papai deixou um dinheiro e tal, ai, eu não ia fazer igual a ele, porque ele parece que tá jogando war, né? Tem que conquistar 24 territórios. Não sou assim. E eu vou lembrar pra vocês um caso, que aconteceu comigo quando eu trabalhava na Globo. Hoje parece uma coisa banal. Mas tinha na época, você virava um certo nível de... Eu já era chefe, mas tinha assim, um certo nível de chefe. Qual é a sua ambição? Qual é a sua ambição? A sua ambição era ter um telefone funcional. Eu tenho o meu telefone... Aí você andava com dois. Hoje não, hoje é f*** isso, né? A vida é uma só. Você não sabe quando acaba a vida pessoal e começa o trabalho. Infelizmente, infelizmente. Mas naquele momento a gente tinha essa separação igreja-estada. Então, era assim. Você era muito f***dão. Você andava com dois celulares. Eu era muito sincericido. Era tipo, ah... E assim, aqui eu sou eu mesmo, né? Apesar de eu não falar da minha vida pessoal. Fiz aqui esse discurso de não falar da vida pessoal. Ah, eu tô em casa. Hoje eu tô super cansado. Vocês vão perceber o meu cansaço. Eu sou uma pessoa minimamente transparente. E cada vez mais. Porque tinha gente, histórias de pessoas que dormiam com celular do trabalho, de serviço, de ofício, no travesseiro. E eu, às vezes, eu mandava uns e-mails, que eu trabalhei um período de madrugada. E eu mandava uns e-mails, assim, umas coisas burocráticas e tal. Aí chegava uma pessoa, três da manhã, pessoa sim, ciente, muito importante, dava um posicionamento. Eu achava aquilo tão patético. Falei, a pessoa não tá fazendo amorzinho gostoso? Não tá dormindo, não. Ela está respondendo o e-mail da empresa. E eu falei pra minha chefe. Aí eu falei assim, fulana, eu não quero dormir com o celular. Eu quero dormir com gente. E se eu fosse o Elon Musk, eu não ia querer conquistar 24 territórios. Eu ia aproveitar a vida, gente. Eu ia ficar assim, um pouquinho de putaria e um pouquinho de caridade. Um pouquinho de putaria e um pouquinho de caridade. Fazer um curso de cerâmica, sabe? Um pouquinho de putaria e um pouquinho de caridade. Mas, enfim, vamos falar de Musk, porque, infelizmente, a extrema-direita tem essa capacidade de pautar o debate público. A direita só fala a verdade, a esquerda mente. Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, sendo investigado pela justiça brasileira, ataque ao Brasil e tal, 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 foi um dos assuntos, essa semana, nas minhas participações da CNN em Portugal. Se você estava em Marte e não viu nada, eu vou fazer aqui um popurri, pra usar uma palavra assim que minha avó usava. Um popurri do que aconteceu. Tá? Um resuminho aqui das coisas que aconteceu tudo, tá bom? Olha só. Apesar das potenciais consequências, Elon Musk já tinha avisado que iria desobedecer às decisões judiciais, acusando a justiça brasileira de fazer censura ao povo brasileiro. Partimos agora em direto para falarmos com o Nelson Garrón, é correspondente da CNN Portugal no Brasil. Bom dia, Nelson. Nelson, por favor, ajuda-nos a perceber esta guerra aberta entre Elon Musk e a justiça brasileira, sendo que o ex, o antigo Twitter, é uma das principais redes sociais utilizadas pelos brasileiros. Muito bom dia, Cátia. É isso mesmo. E o curioso é que toda essa discussão que está acontecendo, está acontecendo onde? Exatamente, no Twitter X. Bem, começou... Vamos fazer uma timeline aqui, que eu acho importante. Começou no sábado, com um comentário do Elon Musk, a uma publicação do ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ameaçou ali descumprir o bloqueio que a justiça põe sobre contas. E aí, no dia seguinte, Musk dobrou a aposta, disse que Alexandre de Moraes traiu a Constituição, o povo, e falou que ele deve renunciar ou sofrer um processo de impeachment. Nelson, mas por que o timing? Por que agora? Ah, isso aí é difícil de responder, Cátia, porque quem vai entender a cabeça de Elon Musk? Então, ele entrou nessa briga com o ministro Alexandre de Moraes, e isso é melodia para os ouvidos da extrema-direita. Seguimos em direto até São Paulo, ao contato com Nelson Garrón, o nosso correspondente no Brasil. Muito boa tarde, Nelson Garrón. Elon Musk não interrompeu os ataques depois de ter começado a ser investigado. ajuda-nos a fazer aqui um ponto de situação. Olha, muito boa tarde, André e Alexandre. Ele não desistiu mesmo. Ele disse que Alexandre de Moraes é um ditador brutal e deve ser julgado. E disse que Alexandre de Moraes tem Lula da Silva na coleira. Ou seja, ele disse que o chefe de Estado brasileiro está subordinado ao ministro da Suprema Corte. Ele vai ter que utilizar o muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui. A melhorar a vida das pessoas. Já em linha o Nelson Garrón, correspondente da Sena de Portugal no Brasil. Nelson, bem-vindo à emissão. Começamos e olhamos para esta reação de Lula. Aconselhar Elon Musk, o homem da corrida espacial, a manter os pés assentes na Terra. É isso, João. Bom falar com você de novo depois das férias, está com uma cara boa. Bem, cabe a um presidente da República dizer o que o empresário deve fazer? Elon Musk já disse o que a justiça brasileira deveria fazer. Elon Musk assumiu o papel ali de um constitucionalista brasileiro. E agora, Lula da Silva, que não falou desta polêmica, que começou lá no sábado, resolveu falar agora de maneira indireta, mas nada indireta. De novo, a pergunta. Cabe a um presidente dizer onde o empresário deve investir o seu dinheiro? O que ele deve fazer? Se ele quer ir para Marte ou deve ficar na Terra? Bem, Lula da Silva, de certa forma, mordeu a isca. Porque este tema favorece a extrema-direita. Aqui no Brasil, Elon Musk se alia à extrema-direita com esse discurso de liberdade de expressão. Liberdade de expressão extrema. Liberdade, inclusive, para cometer crimes. A anarquia nas redes sociais, a anomia no ambiente das mídias sociais é muito favorável à extrema-direita. Porque eles são contra qualquer tipo de regulamentação. Regulamentação como houve na União Europeia, João. Mas eles são contra. E aqui no Brasil, Elon Musk se alia à extrema-direita. Em outros países, como a China, por exemplo, ele fica quietinho. Não diz que o que tem lá é uma ditadura. Apesar de ele operar lá com a sua empresa Tesla. E lá, na República Popular da China, não tem Twitter, João. Preguiça, não é preguiça? Tem muita preguiça, tem muita preguiça. Bem, eu citei ali o que? A China. Citei a China. Mas as tretas e esse duplo pensar, essa hipocrisia do Elon Musk, pode ser vista ali em outros países. No caso da Bolívia, quando o Evo Morales sofreu um golpe, alguém falou alguma coisa, citou ele, ele falou assim, é, vou dar golpe em tudo quanto é lugar. Então, assim, golpe ele super gosta. Na Turquia, ele é acusado de censurar mensagens de opositores do Taip Erdogan. Na Arábia Saudita, ele é chapa do Mohammed bin Salman. Chapa, né? Porque democracia na Arábia Saudita, como é que chama isso? Não sei. Não tem essa palavra. No dialeto árabe saudita, não existe essa palavra. É a Arábia de quem? Da família Saúde. A Arábia Saudita. Na União Europeia, sob investigação. Por quê? Pelas aquelas coisas que a gente sabe que o Twitter faz. A União Europeia, muito comunista, regulamenta as redes sociais. E agora, né? Regulamentou agora, entrou em vigor esse ano, 2024. E seria um modelo pra gente. Mas aqui, o Congresso é omisso. E depois fala que o STF intervém. O Congresso não faz nada. Pau comendo. O Congresso não vai fazer nada. Aí, de repente, o Supremo decide uma coisa. Aí vai dizer... Ditadura da toga. Ai, Selminha, Selminha. Ela cansa a nossa beleza, não é mesmo? Pra aqueles que são belos, né? Liberdade de expressão não é liberdade pra fazer o que quiser. Crime não pode, tá? Não sou livre. Ah, eu sou muito livre pra ser racista. Não, no Brasil não pode. Vou rezar a cloroquina como se fosse água de coco. Tranquilo. Golpe de Estado e tranquilo. Liberdade. A gente tá numa situação tão triste. Que eu já falei num vídeo... Eu tô muito autocitativo hoje, né? Tô muito autocitativo. Como é que a gente chama isso? Masturbação. Daquele recurso de Reductio Ad Hitlerum. Desculpe, porque o meu sotaque é, assim, de Livorno. O recurso do Reductio Ad Hitlerum é quando você tá num debate e joga o assunto pro extremo. E, em condições normais de temperatura e pressão, quando a gente fala em nazismo, é uma coisa extrema. Hoje em dia, você acha realmente que a gente pode defender o nazismo na democracia brasileira? Muita gente vai dizer que sim. Então, esse Reductio Ad Hitlerum não faz... Mas você pensa no pior crime. Que eu não vou citar aqui, você já sabe qual é. Que eu vou citar, tá no Vino Zap de forma muito asquerosa. O pior crime, aquele cometido contra crianças. Você acha que se pode ter liberdade pra fazer apologia a esse crime? Ninguém acha isso. E os outros crimes? Então, não pode cometer crime. De certa forma, até eles concordam com isso. Mas, assim como Jair Bolsonaro, Elon Musk é muito crítico daqueles que apontam, querem investigar e, quiçá, punir os que cometem os crimes com os quais eles estão de boas. Se eles apoiam o crime, tá tranquilo. Golpe de Estado, de boas. Não é mesmo? E eu falei do vídeo da Cristofobia e tem projeto dessa galera de criminalizar o comunismo. É isso mesmo. Eles são super a favor, mas querem criminalizar o comunismo. Faz sentido? Sentido não é uma coisa que você deve cobrar. Nós estamos falando de bolsonarismo. Eu acho muito bizarro essa ideia. Você tá aqui, existindo no Brasil. Existindo. E não tô falando de Elon Musk, não, tá? Você tá aqui existindo no Brasil e vê um bironário estrangeiro e ele fala umas coisas. E o que você pensa? Ele defende a liberdade de expressão no Brasil. O sul-africano, cuja família enriqueceu durante o regime do apartheid. Eu, se tivesse crescido durante o regime do apartheid, eu ia acordar todo dia, todos os tweets que eu ia falar, eu ia falar que o apartheid era uma coisa horrorosa. Eu ia fazer disso uma bandeira. Eu ia falar assim, olha, gente, é uma coisa horrorosa, né? Apartheid, né? Apartheid é uma coisa horrível e tal. E ele parasse que não tenha se incomodado tanto. Mas tá muito preocupado com a democracia no Brasil. Essa ideia de que ele é um bilionário, ele é um investidor de sucesso, ele é um inovador, logo ele tem ideias maravilhosas pro Brasil, eu não consigo dar esse salto, esse duplo twist carpado quântico. Não consigo. Mas os bolsonaristas conseguem rapidamente. Se ele é rico, ele obviamente entende de direito constitucional brasileiro e quer o melhor pro Brasil. E usa todo o seu conhecimento em direito constitucional brasileiro para salvar o Brasil da ditadura de um único juiz. Mas ele é um bilionário, ele é um empreendedor, e como disse uma empreendedora por aí, dentro da palavra empreendedor, existe dor. Elon Musk sofreu muito pra justar onde está. Ele é top e é o salvador do Brasil. Se ele tá lá, é porque ele mereceu. Eu sinceramente acho que se existisse um manual da anti-meritocracia, teria a cara dele assim, na capa. Elon Musk. Aí você pensa, né, eu sou assim, um pouco vintage, eu sou um pouco roubeziano. O Estado é o mediador possível, né, que a humanidade inventou pras relações humanas. E há Estados melhores que outros, né. Entre o Estado saudita e o da República Popular da China e o norueguês, eu tendo a achar que o norueguês é melhor. Mas essa galera é contra o Estado. Mas a gente tem que ficar de olho, eu acho que a gente vai falar muito desse cidadão. E de novo vem aquela coisa da preguiça. E nesse momento, como eu tô cansado, que horas são? 11 e 20 da manhã, então eu tô cansada com preguiça. E vou falar pra vocês. Vocês sabem que eu tô absolutamente com gente lá em Portugal fascinado, eu estou fascinado com os videntes astrólogos sensitivos bolsonaristas. E eles disseram que nessa segunda-feira aí que houve o eclipse, ia mudar tudo, ia tudo. E vê a história do Elon Musk. Então eles têm certeza de que Elon Musk, Alexandão, tal, essa coisa, é tudo por conta do eclipse. Tudo bem que os tweets dele foram no sábado, mas aí você adapta um pouco. Tem uma margem de erro ali na vidência, né, dois dias pra mais, dois dias pra menos. O The Boss nos ajuda a não cortar os nossos pulsinhos, vocês concordam? Ou, na minha família, tem um familieto. Sabe o que é familieto? É como se fosse um dialeto familiar, umas gírias garronescas. O Aracuru baiano. Sabe o que é Aracuru baiano? Você que é uma pessoa com bastante cultura, eu digo cultura inútil, já deve ter ouvido falar no Araqueri. O Araqueri é um nome ocidental pra isso. Tem um nome lá, é japonês, mas o meu japonês também não é bom. Assim como o meu latim não é bom, o meu japonês é um japonês da diáspora, é um japonês da liberdade, aqui em São Paulo. O Araqueri é basicamente o suicídio dos samurais, pegavam o sábado e se matavam. Na minha família, a gente falava do Aracuru baiano. Vocês já imaginam por onde é a estaca, pensa na rima, e baiano por quê? Porque rola um Dendê. Na minha família isso é engraçadíssimo. Então, ouvindo o zap é necessário pra vocês não cometerem o Aracuru baiano. Cortar os pulsinhos ou seguir a tradição dos garrones e fala que isso é o Aracuru baiano. Não, não teve história na minha família de ninguém fazendo o Aracuru baiano, mas tem um histórico de reprodução dessa espécie de meme garronesco, que é o Aracuru baiano. Não adianta botar no Google porque é uma coisa específica dos garrones, tá bom? E eu acabei de ensinar pra vocês. Se vocês quiserem aderir a esse familieto, por favor. No Vino Zap entrou essa coisa do contra e a favor, claro, né? E se alguém ataca o Alexandre de Moraes, automaticamente essa pessoa é muito legal. Eu, nesse debate do contra e do a favor, eu entro o quê? Com a preguiça, porque eu acho esse assunto muito chato. Lembra o que eu faria se eu tivesse todo o dinheiro dele? Um pouco de botaria, um pouco de caridade e umas aulas de cerâmica no meio. Ele não. Ele quer destruir democracias, né? Porque ditaduras ele acha ótimo. Mas antes de entrar no Vino Zap, eu me recuso a ficar falando só de Alomantia e depois entrar no Vino Zap. Quero falar de uma coisa séria que serve pro Vino Zap, serve pra nossa vida. Vai no inverno, no verão, você pode usar com preto, com branco, listrado. É maravilhoso. É uma ideia que, obviamente, não é minha gostaria que tivesse sido, mas é do Prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman. 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 Porque tem um K-A-H. A ideia do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Que é muito interessante pra gente pensar sobre as reações das pessoas hoje diante de informações. É como se as nossas, segundo ele, as nossas decisões fossem guiadas por dois sistemas diferentes. Um rápido, intuitivo, automático. Mais voltado pra emoção. E é eficiente na hora de tomar decisões mais simples. Decisões meio prosaicas no dia a dia que você não precisa pensar, né? Você não precisa... Vou tomar um banho. Qual é a torneira quente? Vou pensar aqui, calma aí, vou refletir. Não, você já sabe. A torneira quente já foi. Pra você reconhecer o rosto de alguém, né? Você reconhece o rosto. Não precisa fazer uma grande... Não, você olhou, você já reconheceu. Pra tomar uma decisão numa situação de fight or flight, né? Ou fuga, luta ou fuga. Você precisa ser rápido. Você não pode... Meu Deus, essa onça está vindo... Será que é uma onça ou uma jaguatirica? Não importa, tem que correr. E o sistema lento. Tentar ver a lógica da coisa. Requer mais um esforço. Um esforço consciente, né? Você tem que racionalizar, trazer pro consciente. É necessário pra você resolver situações complexas. Importante pra você fazer um raciocínio matemático. No meu caso, eu tô fora disso, porque eu não soma. Eu consigo calcular uns 10% na conta. 10% eu sou ótimo de calcular 10%. Mas também pra você tomar uma decisão sobre... Devo pedir demissão? Ah, vou fazer isso, vou pedir demissão. Eu, quando pedi demissão, eu trabalhei 15 anos de agulho, foi assim, ah, pedi demissão. Ih, p***, pedi demissão. É, não me arrependo, mas foi uma decisão intempestiva. Se fosse pensar muito, eu tava lá até hoje, gente. Arrastando corrente, dando plantão, uma coisa horrorosa. Quando a gente fala do Venus App, ou das redes sociais em geral, mas a gente tá falando aqui do Venus App, da extrema-direita, parece que só tem um sistema. Das decisões rápidas. Ó, atenção. Por isso é importante essa ideia de perigo constante, ameaça, pânico moral. Se te convencerem de que tá uma coisa horrorosa, de que o mundo vai acabar, anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar, se lembra dessa música? Mesmo que depois não se acabe, como é no caso da música, né? Pegou na mão de quem não conhecia, beijou a boca de qualquer um, dançou um samba em traje de maiô e o mundo não se acabou. Eles pintam um mundo horroroso, vai acabar, vai acabar, vai acabar, o mundo não acaba. E como nas seitas escatológicas que prometem o fim do mundo, o mundo não acaba, o que que faz? Renova, reconfigura. Então não acontece com a música. Porque na música, do anunciar e garantir que o mundo ia se acabar, o mundo não se acaba e você fala, ih, fiz merdinha da estrela, né? Peguei na mão de quem não... Isso era... A música é uma coisa horrorosa, né? Peguei na mão de quem não podia, beijei na boca e dancei um samba em traje de maiô. Se o mundo estivesse acabando, eu ia fazer coisas muito mais cabeludas do que isso. Mas a lógica da música não é a lógica dos grupos funcionaristas, né? O mundo não acaba, as igrejas não fecharam, o comunismo não invadiu o Brasil, e a economia cresceu, a inflação tá dentro da meta, o desemprego caiu, e o povo, ah, meu Deus, o comunismo tá acabando. Você fica no sistema um do rápido, tá acabando, aí você tem alguém que tem uma solução pra qualquer problema, autoritário, golpista, nojento, asqueroso, ok, mas é uma solução, e você fala, ai, meu Deus, essa pessoa vai me tirar do... Ai, meu Deus, vai me salvar do comunismo. E por outro lado, o que que eles fazem? O mundo tá acabando e eles acabam com a reputação de todo mundo. Acabam com a reputação... Todo mundo é horrível, ah, os políticos são horrorosos, ah, meu Deus, tem uma coisa horrorosa, ah, e quem é que vai salvar tudo? Mito, mito, mito. Gostaram dessa ideia do rápido e devagar? Importante, né? Agora a gente vai pra onde? Sem enrolação? Já enrolei muito? Vamos para o néctar da redução, do supra-sumo, do bolor, do miasma, do ectoplasma, da essência do chorume do bolsonarismo. Que eles chamam como? A verdade. Mas a gente chama de... vir no zap. Segura a minha mão, vamos rodar a vinheta. Tá na minha tela, está na sua tela, esse é o quadro, vir no zap, eu coleto as informações que circulam nas redes bolsonaristas. Textos, áudios, vídeos, memes e tudo mais. Pego tudo, jogo nesse grupo aqui, chamado Colômbio Garroni. Só tem eu. E eu compartilho tudo isso com você. Qual o nome disso? Amor. Vamos lá. Elon Musk é um homem rico. Ele é um homem rico. Mas ele é um macho beta. Vamos concordar que ele é um macho beta? Porque sim. Pensa aqui. Você está aqui, aí entra o Elon Musk na sala. Aí você fala assim, hum, Elon Musk. Não, isso não vai acontecer. Ele é incapaz de fazer calcinhas se umidificarem e pênis se entumecerem. Ele é incapaz de fazer isso. Mas no bolsonarismo, ele é o quê? Ele é um super-herói. E na falta de arquétipos, troca a cabeça do super-homem, põe a cabeça do Elon Musk, e já que ele está batendo no careca, que é o Alex Luthor, pronto, está pronto. Eles dizem que é a imagem da semana. Vamos para a sua chileza. Primeiro assim, eu tenho que avisar para vocês, esse aqui é um Elon Musk. Tá bom? É um galã. Vamos perceber aqui o conceito de literalidade. Então, ele está quebrando as correntes que este homem careca usa para prender o Brasil. E qual é o nome dessa motosserra que ele usa? Liberdade de expressão. E essa pessoa careca aqui, quem será? Vocês viram aqui a dificuldade de sair da literalidade. Elon Musk, assim, lindo aqui, você vê um feto. Ele fez o que 81 senadores e 513 deputados federais não tiveram um culhão de fazer. A palavra culhão cabe no ambiente em que você tem defensores da família e cristãos, duplo pensar, bolsonarista. princípios importam mais que lucro. Elon Musk sobre o Brasil. Tinha que apurar isso com o Paulo Guedes. Será que o Paulo Guedes concorda com isso? Nos grupos bolsonaristas, eles têm muitos princípios e o Elon Musk também. Tem ainda uma piada que tem o quê? de homofobia. Você viu aquele filme 300 que lutavam contra o imperador, Xerxes. As autoridades da República Islâmica do Irã ficaram pedavidas, acharam que o Xerxes, que era interpretado pelo Rodrigo Santoro, eram tanto quanto afeminado. Então, essa coisa afeminada, eles põem para o Alexandre de Moraes, porque para ele, ser afeminado é uma ofensa. Tá, então, é engraçado. Ria. O Xerxes com Alexandre, Xandes. Manda a PF invadir a casa do Elon Musk, manda prender ele, censurar ele no X, apreendeu o celular e o computador dele, manda por tornozeleira, aprende o passaporte dele. O subtexto aqui é assim, Elon Musk pode cometer crimes. Pode cometer crimes no Brasil e não pode puni-lo, né? Eles concordam com esse crime que ele comete. Então, apoio ao cometimento de crimes. Eu já falei para vocês aqui o que é o túmulo do humor. O túmulo do humor é o trocadilho. Diante de qualquer problema do governo Lula, problema real inventado, eles gritam, faz o L, faz o L. Agora eles estão fazendo o Elon. Tem um ET, aparentemente, eu não sei como se apresentam os ETs, mas o fenótipo de um ET ou o arquétipo de um ET da ficção e diz aqui, este deve ser o pai do Alexandre de Moraes. Hilario, quinta série. Outra coisa de quinta série, conversa com a necropolítica, é isso aqui. Próximo lançamento para o espaço do Elon Musk. É o Alexandre de Moraes. Matando Alexandre... Isso é muito engraçado, gente. Achei. Tá, tem um aqui que é vídeo, tá? Estou falando demais, tem o vídeo. Quem está analisando? Claro, o senhor, no caso da testosterona. Bom dia, pessoal do TikTok. Vamos aqui com a nossa ironia. O segundo homem mais rico do mundo, Elon Musk. O milionário tem só 21 satélites no espaço. O cara acabou de fechar o maior contrato da face da Terra com a NASA. O cara tem até nave espacial para ir para a Lua. E o Alexandre de Moraes acha que esse cara aqui é aquelas velhinhas com a Bíblia na mão. Acha que é pessoas impertençam, quem faz está dentro da cadeia. Ele acha que esse cara aqui é um qualquer. Agora você vai ter que sair. Ele falou para você pedir para sair ou fazer o seu impeachment. Porque agora você encontrou um cara acima de você. Porque você achava, Alexandre, que você não tinha ninguém acima de você. Nem Deus. Você encontrou um cara do planeta Terra que é maior do que você. Você pode ser morto em qualquer lugar da Terra. Você é um verme. Está me entendendo, Alexandre? Você é um verme. Tá, vocês viram que no início do vídeo ele prometeu fazer uma ironia. Foi aí mais de um minuto de vídeo e não teve sequer uma ironia. Então, constatamos que o senhor, no caso do testosterona, não sabe o que é uma ironia. Então, o Elon Musk tem 21 satélites, tem contrato com a NASA, tem nave para levar para a Lua. E o Xandão está achando que o Elon Musk é velhinha com Bíblia na mão ou impertensos. Porque tem essa mítica. Na mitologia bolsonarista, o 8 de janeiro tinha só velhinhas e pessoas com Bíblia, crianças, pessoas com deficiência. Elas são tão incapazes que eu não sei como é que elas foram para lá. O Elon Musk pediu para o Alexandre de Moraes renunciar ou sofrer impeachment. Logo, ele está correto. O Alexandre pode ser morto em qualquer lugar do mundo. O mundo odeia o Alexandre. O Brasil não é tão importante assim, tá? A gente acha, assim, amo o Brasil, moro aqui por opção, adoro. Eu acho que a gente tem uma coisa, o intraduzível Borogodó que em outros lugares não tem. Mas, assim, a gente não é tão importante assim. O Alexandre está erragíssimo e vai ser morto e é um verme e o mancho que quer o bem do Brasil. Está no Supremo Tribunal Federal um assunto cabeludo, né? Inquérito que fosse o golpe de Estado milícia digital, ataque sistêmico para minar o Estado democrático de direito. E aí, como é que você vai explicar isso? O direito constitucional é uma coisa difícil, né? Uma cadeira na faculdade, talvez motivo de uma pós-graduação, né? Um mestrado, um doutorado. Mas, não, muito difícil. Então, o que você faz? Resume num meme. Então, lá, tem um cita, três artigos, num meme aqui, pá, e pronto, aqui. Ordens do Xandão são ilegais e não devem ser obedecidas. Fonte, constituição. Não precisa. Já, aqui, uma aula expressa que você pode printar e já está aqui uma aula de direito constitucional. Cabeça de ovo viola a constituição. É claro, gente, vocês sabem, né? A Selma sabe tudo de política. Ela sabe tudo de Oriente Médio, gente. Ela é craque quando o assunto é vacina, segurança pública, e também é especialista em direito constitucional. Olha aqui, ator americano, Rob Schneider, acaba de dizer que o Brasil virou ditadura. Eu não sei se ele acabou de dizer, isso é o de menos. Se ele falou ou não falou, mas tem aqui um print. O Musk falou, o Rob Schneider, que é, vocês sabem, ele é especialista em direito constitucional brasileiro. A mais pura verdade. Essa série de ataques serve como uma estratégia de lançamento para um evento não no mundo virtual. Tem micareta golpista programada para o Rio de Janeiro. Bolsonaro convoca a nova manifestação dia 21 de abril em Copacabana, Rio de Janeiro. O evento terá dimensões gigantescas. É esperado mais de um milhão de pessoas. A atmosfera é de entusiasmo e fervor com manifestantes demonstrando seu apoio ao presidente. Bolsonaro agradece o apoio da população e promete lutar pelo futuro do Brasil. E a gente vê o uso aí de tecnologia de inteligência artificial para reproduzir alguma coisa que seria prédio de Copacabana, um milhão de pessoas esperadas. Esperadas por quem? Eu acho importante que não é uma bobeira. Eu falo muito o senhor no acaso da testosterona e o Bolsonaro é um senhor no acaso da testosterona e ele tem quase 70 anos. Mas é importante passar essa imagem de alguém jovem. Ele é um mito, ele é embroxado e a ideia de embroxar é que preguiça. Eu não entendo o conceito de broxar. Por quê? Eu não sei se vocês conhecem esse poema que eu não vou recitar aqui porque tem muitos ouvidinhos, muitos ouvidinhos muito sensíveis que é o poema do Eu Adoro Pão Mole. Já ouviram um poema do Eu Adoro Pão Mole? Porque o Pão Mole é o pronúncio de um pau duro, gente. Então assim, o broxou e depois desbrocha, enfim. Como também se o sexo fosse uma coisa meramente genital ou fálica. É importante ele ser jovem, é importante ele ter o doro, ele fala o tempo inteiro Ah, eu comi minha mulher, me meti com meu p*** muito duro, sem Viagra e tive uma filha. É uma coisa assim muito delicada para um cristão, né? Ele fala isso, né? Eu fui sem Viagra. Então é importante, é importante para o bolsonarismo ter um líder que resolve todos os problemas e esse líder precisa ter um p*** duro, genuíno, que não use química. É muito importante. E essa não é uma estratégia eu sou brasileira. A gente pensa, por exemplo, na eleição americana. O Biden é acusado de ser velho. É uma coisazinha, né? É um crime. Ele é acusado de ser velho. Quantos anos tem o Trump? O Trump tem 77 anos. Quantos anos tem o Biden? O Biden tem 81. Quatro anos. E se a gente pensar as historinhas que a gente ouve do Trump, é uma vida de excessos. Bebedeiras, orgias e tudo mais. Mas assim, o Trump está super saudável. Destacamos ali um sobrepeso em alguém de quase 80 anos. Mas é importante ter essa ideia do Biden velho e o Trump como um garotão. E claro, Bolsonaro também. O presidente mais lindo do mundo. O Lula, gente. O Lula está isolado. Vocês não sabiam? Dentro da própria esquerda. Vocês não sabiam, não? Pois é. Lula está sendo rejeitado pela própria esquerda. E quem está dizendo isso não sou eu. É Rui Costa Pimenta, líder de um dos partidos mais radicais da esquerda brasileira. Os companheiros do partido me comentaram o seguinte, que algum tempo atrás vocês tinham uma publicação colocava a cara do Lula e a publicação fazia um certo sucesso. Agora, o pessoal está, como é que se diz, rejeitando o Lula. Eu acho que o que vai acontecer é que a direita vai atacar o Lula muito, está atacando, vai continuar atacando, e a esquerda tende a rejeitar o governo Lula. Muita gente acha que não há o que esperar do governo Lula. Então tem esse fenômeno, se alguma pessoa, assim, pessoa, talvez não precise ser pessoa, mas se um ente falou uma coisa com a qual você concorda, essa pessoa está certa. Serve para Elon Musk, serve para Rui Costa Pimenta, que é o presidente, aparentemente vitalício, do PCO, o Partido da Causa Operária. O partido da extrema esquerda, quando eu falo extrema esquerda eu irrito algumas pessoas, tem que falar esquerda radical. E o bolsonarista fala da esquerda radical. Então ele é criticado pela esquerda radical. sempre foi absolutamente normal. E também é criticado pela extrema direita. Ou seja, talvez esse seja um motivo até para o Lula botar no látis. Eu, sinceramente, tenho até dificuldade muitas vezes de encaixar o Lula como alguém de esquerda. E o PCO tem uma ideazinha que é parecidinha com o bolsonarismo, que eles defendem o armamento do povo. Mas essa ideia de que o PCO critica o Lula não é exatamente novo, não quer dizer nada. E ele diz a esquerda radical critica o Lula. Tranquilo. É possível eu digo mais que possível. É comum você criticar o Lula à esquerda. Isso faz algum sentido para quem acha que o nazismo é de esquerda. Mas uma questão importante. A gente vê aqui nesse ambiente aqui do Vino Zap que são pessoas católicas, muito católicas, é Deus. Evangelho, glória a Deus, glória a Deus. E essas pessoas que são católicas e evangélicas acreditam em reencarnação. Tem que decidir. Ser evangélico, ser católico, não pode cristar em reencarnação. Então, isso aqui não pode fazer sentido para você que segue essas crenças. Tá bom? Não pode acreditar em reencarnação. Reencarnação é coisa de espírito, é coisa de hindu, tá? Não pode acreditar em reencarnação. Hum, o Brasil está horrível, está uma merda. Ai, meu Deus, tal, uma merda. Como é que a gente mostra isso? Uma rua comprova. Olha só. Belém do Pará, o povo tocando fogo em cobre. Isso aqui é o socialismo, a cidade, Aí o pessoal fazendo caso, aí, ó. Isso aqui é quando a população não sabe votar, vota no socialismo, vota no comunismo. População de Belém do Pará. Maravilhosa. Governada pelo Edmilson, do PSOL, e pelo Helder Barbalho, do MDB. Essa aqui é a cidade, Belém do Pará, que quer ganhar a COP30. Ei, gente, então, ó, socialismo, por conta do socialismo, as pessoas estão na rua, lixo, pessoas em situação de rua, quando a pessoa não vota, vota no comunismo, dá isso. Agora, não sei desde quando tem comunismo no Brasil, né, porque, infelizmente, a pobreza está no Brasil desde quando? Eu acho que Pedro Alves Cabral era um velho comunista, né. Ele era comunista antes do comunismo ser pensado, mas tudo bem. Diante desse comunismo, dessa pobreza, dessas pessoas na rua, será que vai ter COP30? Eu não queria ser um estraga-prazeres. Em inglês tem a expressão wet blanket, eu gosto disso, wet blanket, que é cobertor molhado. Faz sentido nenhum, mas eu acho simpático. Eu não quero ser um estraga-prazeres, mas a COP já está confirmada. Se tudo é certo, eu vou, ano que vem. Olha aqui que interessante, falando em Pará. Eles pegaram aqui a Joelma, a imagem da Joelma, botaram a cara do Lula e banda colapso, porque tem aquela rua do Pará pra gente provar que o Brasil está uma coisa horrorosa, tem também uma esquina que prova que está tudo horroroso. Onde fica essa esquina? No Nordeste. Nordeste. Comércio hoje no Nordeste, a gente está pedindo socorro. Como é assim que dizer hoje? Se o comércio está bom, é porque é fanatismo já. Desde de manhã aqui, não entrou, 10 reais não entrou. Olha a situação das ruas. Olha que vende verduras aqui, olha aí. É assim, não tem ninguém. Antes é a verdade. Eu não tenho política de estimação não. Quando é bom, é bom. Quando é ruim, é ruim. Esse está péssimo. Está matando todo mundo. O Nordeste pede socorro. Então, gente, o Nordeste pede socorro. Precisamos falar sobre estereótipos. Como a gente sabe que esse senhor é nordestino? Porque ele usa um chapéu de couro. Usou o chapéu de couro, é nordestino, claro. Vocês precisam me indicar aqui, talvez vocês tenham que botar nos comentários. Qual seria a roupa adequada pra eu ser um jornalista carioca? Então o Nordeste está pedindo socorro. E como é que ele prova isso? Na loja dele não vendeu naquela manhã. Na banca de verdura, do lado da loja dele, na hora que ele está filmando, não tem ninguém comprando. Logo, agora ratificou. O Nordeste está uma coisa horrorosa e pede socorro. E estão matando todo mundo. Matando. Sabe onde está tudo horrível? Sabe onde está tudo horrível na Venezuela? O que é verdade. O que é verdade. Temos um ditador lá. Já seria suficiente. Não precisa de fake news pra você criticar a Venezuela. Mas aí, ela fica meio sem graça. Assim, a gente faz o que dá uma inventada. Vamos ouvir. Fato. Essas imagens aí é um movimento que está acontecendo em Caracas, na Venezuela. Depois que a ONU aprovou e obrigou o ditador Nicolás Maduro a colocar de volta na disputa presidencial a candidata de oposição que ele mesmo julgou inelegível por 15 anos. A candidata Maria Corina lá na Venezuela. Milhares de pessoas, milhões de pessoas na Globo Lixo não vai passar. Eles gostam da desinformação. Porque se eles noticiarem que a Venezuela está assim, aonde fica aquele discurso do presidente Lule que Nicolás Maduro é democrata? Aonde fica o discurso? Vocês já devem ter ouvido isso, mas ele fala em Lule é porque a esquerda promove o gênero neutro e lá, 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 aquelas coisas, né? Então, Lule. Ele fala que a Globo não mostrou, partindo do princípio, que a Globo apoia a Venezuela. Sinal de que a pessoa não tem o mínimo contato com o conteúdo da TV Globo. Porque um dos assuntos em que o Lule é criticado por qualquer pessoa que, qualquer comentarista que você vê na Globo News, por exemplo, é justamente por esse apoio ao ditador Nicolás Maduro. Mas, bem, a ONU obrigou o ditador Nicolás Maduro a botar de volta a Maria Corina Machado na cédula, porque ela se tornou inelegível, aí ele diz ele mesmo tornou a Maria, não foi ele mesmo, foi, enfim, não é independente, indiretamente foi ele, aí nós toleramos. Mas a ONU não tem essa capacidade. E a Marina Corina, Machado, já está descartada, botou a outra que também não vai rolar. Direito internacional público, organizações internacionais, não é uma coisa tão simples assim, e a pessoa acha que a ONU mandou, e nesse caso é interessante, porque eles que são antiglobalistas, absurdos, estão comemorando uma suposta decisão da ONU que obriga o Maduro a botar uma líder da oposição na disputa pela... Não existe, né? Tá bom, eles não entendem direito internacional público, mas o direito interno eles entendem. Não entendem? Não. Vamos falar de alguém que estava sumido por onde anda. Pensei na Neila Lopes agora. Daniel Silveira, preso, tinha esquecido dele, mas ele voltou. Tipo doença venérea, descuidou bem. Eu estou comparando o ex-deputado a uma doença venérea? Sim. Vamos ver. O menor presídio do mundo é a toga do ministro Alexandre de Moraes. Só cabe um marginal. É muito complicado que se tenha pessoas dessa estirpe dentro do Supremo Tribunal Federal atropelando a Constituição. O deputado não poderia ser preso por suas falas porque, em teoria, é protegido por algo chamado de imunidade parlamentar. O juiz deve ser sempre imparcial em relação aos julgamentos que faz. E, nesse caso, como foram feitas ofensas contra o Alexandre de Moraes, tecnicamente, ele não poderia julgar o seu ofensor. Além do mais, um criminoso de verdade, quando vai para a cadeia, depois de um certo tempo, ele vai para o regime semiaberto para fugir da manipulação da grande mídia. Siga o meu perfil. Seguiu, né? Seguiu o perfil. Então, vamos lá. O que é que nós aprendemos nessa aula de direito? O deputado não pode ser preso por suas falas porque ele tem imunidade. A imunidade não abarca a imunidade para cometer crimes. Ele pode falar coisas que são criminosas. Por exemplo, se ele defender o extermínio de judeus. O Reduct, o Ad Ritleron, a gente viu que no bolsonarismo é uma coisa meio obsoleta. Então, vamos pensar em alguém defendendo o extermínio de cristãos. Pode defender o extermínio de cristãos? Não. Isso é um crime. É possível cometer crime falando. É possível. O juiz deve ser imparcial. Exatamente. Como foram feitas ofensas contra o juiz, ele não poderia julgar a pessoa que o ofendeu. Então, temos uma dica. Uma dica jurídica. se for processado, chegou um juiz, você vai lá e xinga. Xinga a mãe dele. Xinga, xinga. Aí você manda, foi para outro foro. Aí você vai lá e xinga. Pá! Você vai... Aí você xinga absolutamente todos os juízes do Brasil e você faz o quê? Imunidade. Outro argumento técnico que ele diz, quando a pessoa é presa, depois de um certo tempo, certo tempo, ela vai para o semi-aberto. Então, assim, já passou. O Daniel Silveira está preso há um certo tempo, não está? Já tem um certo tempo. Logo, ele merece ir para o semi-aberto. É uma escola muito específica do direito, que é golpista, autoritária, arbitrária. Sim, esta é a escola de direito bolsonarista. Falando em direito, temos aqui uma dica. Uma dica. Você pode escolher o juiz, é só xingar. E também, tem como você se livrar de uma punição. Mentindo. Não entendeu? Então, vamos lá. Tem aqui um advogado que vai te dar dicas. as dicas. Vamos ver. Você tem uma arma que não é registrada, não está no seu nome. Você tem uma arma ilegal. Que é um ladrão que entra na sua casa para roubar sem arma nenhum. nenhum ladrão entra. Aí, o que é que você faz, irmão? A arma é do bandido. Ah, doutor, a arma é dele. Se não tem registro, a arma é dele. A legenda foi generosa, porque ele falou registro. Tem uma arma que não está registrada, é ilegal, o que você faz? Você comete um crime, você planta uma arma, tá bom? Na mão do bandido, diz que é dele. Pronto. Como chama a pessoa que faz isso? Cidadão de bem. O Daniel Soveira estava assumido. Quem está assumido também? Quem está assumido também? Greta Thunberg. Olha ela aqui. O plano é acabar com o sistema imunológico. O plano da Greta Thunberg que fica sabendo. Pois assim, seu corpo fraco não pode combater armas biológicas. O carbono deve ser eliminado. Você é o carbono a ser eliminado. Temos aqui nessa imagem da Greta Thunberg, ela leva um pacote de grilo. Eu já comi grilo no México, que eles chamam de chapolines. É bom. Super proteico e tal. Comer gafanhotos é uma coisa possível em alguns lugares, desastasiás, tal, tal, tal. Aí, essas pessoas que acham que a comida do outro é estranha, eu acho uma babaquice. A gente come coração de galinha. Pega um gringo e mostra assim, coração de galinha. Aí ele fala assim, galinha, coração, é, comer é uma delícia. Não é uma delícia? É uma delícia. Então, preconceito com comida, eu acho uma coisa, mostra o quão reduzido é o mundo dessa pessoa. A cosmovisão, assim, do tamanho de uma nós. Se bem que se a gente pensar em Hamlet, o tamanho de uma nós pode ser uma coisa gigantesca, mas esse povo nem sabe quem é Hamlet, acho que é nome de um miliciano. Um pouquinho de literacia digital, não é mesmo? A gente vê que essa mão não tem nada a ver com a mão dela. Pelo que diz aqui, a Greta Thunberg quer acabar com o sistema imunológico, deixar o corpo fraco, que não vai conseguir combater as armas biológicas deles. E vocês jogam eles, porque eles é ótimo, porque você pode botar qualquer coisa na sua cabeça, eles. E, quando ela fala em reduzir carbono, o que ela quer dizer? O carbono é você. Então, a Greta Thunberg quer te matar. Ó, vocês que são mais escolados no Venus App, vocês já perceberam, eu falei de Greta Thunberg, tem um porquê de quê? Misoginia. Não ficou muito claro? Então, eu vou rodar aqui, podre, janja. Eles odeiam a janja, porque ela existe. E diz aqui, não vou nem ler o que está escrito aqui. Você não gosta da janja, mas ela é uma pessoa com uma graduada, pós-graduada, só que pra eles, o papel dela se restringe a esse universo do corpo. Isso me irrita, né? Porque racismo, misoginia, é burrice. Porque se fosse isso que eles dizem, não seria um problema. Seria um problema se ela tivesse sido e fosse moralista hoje. Olha o tipo de conteúdo que circula aqui. mentiroso e também tem o quê de preconceituoso. Um bilhão de pessoas vacinadas agora tem AIDS, de acordo com um grupo de cientistas da Universidade de Oxford. Quando a universidade fazia vacina, aí não. A universidade fez vacina, não. Aí é globalista e tal. Agora a Universidade de Oxford serve como falasse de autoridade. Name dropping. E diz aqui, pelo menos 25% da população total, totalmente vacinada, está sofrendo respostas imunes extremas aos produtos químicos tóxicos encontrados nas vacinas de Covid. Eu sugeri um 23,7 para dar mais credibilidade. As citocinas são pequenas, proteínas. Super técnico, né? Quanto mais vacinas uma pessoa recebe, mais esgotado fica o sistema imunológico, resultando em vaides. Eu não sei se é uma nova doença ou é uma eodigrafia. Não é um discurso anti-vacina da Covid. Porque se lembra aquele discurso de vacina da Covid? Ah, foi muito rápido e tal. Aqui é quanto mais vacinas uma pessoa recebe, mais esgotado fica. Então assim, vacina é o problema. Este número alarmante é apenas o início do processo de despovoamento em massa. Está aliado com a Greta Thunberg, que quer enfraquecer o sistema imunológico e matar todo mundo. O deputado Andrew Bridgen diz que um alto ministro do governo lhe disse, então assim, um disse-me-disse, que os que receberam vacinação tóxica contra a Covid morrerão em breve. Tá bom? Então se você está assistindo, aí sim, vai acabar com a urgência do meu canal, porque aqui o povo toma vacina, vocês vão morrer. O desconhecimento leva as pessoas a usarem a AIDS como uma doença mortal. Mas hoje existe tratamento em que a pessoa nem desenvolve a AIDS, ela pode ter o vírus, toma o remédio, fica indetectável, ela pode, inclusive, ter relação sexual sem camisinha, sem chance de transmitir, não detectável, não transmissível. Isso assim, é o óbvio, é assim, o senso comum, ou deveria ser o senso comum. Mas aqui ainda põe essa carga de preconceito. Um bilhão de pessoas, se eu disser que é mentira, vira assim, a opinião dele é de que é mentira. Entendeu como entrar nesse debate é uma loucura? Enfim, isso aqui me irrita. Então, nesse finalzinho aqui, é... misoginia, racismo, esse discurso preconceituoso com soropositivo, HIV e AIDS, e antivacina, é muito irritante, gente. Então, assim, aracurubaiano, dá vontade de fazer o aracurubaiano. Mas, agora eu vou divertir vocês. Tá chegando a conspiração cabeluda, tô falando pra c******. Esse vídeo que eu vou mostrar agora é um meu vídeo... É um vídeo xodó. É meu xodózinho, meu xodózinho de hoje. Por quê? Temos aqui um corte de um programa de auditório que reúne três padres. Qual é o debate que os padres promovem? Eles estão falando de transubstanciação? Eles estão falando do quê? De caridade? Talvez de direito canônico. Direito canônico, pode ser... Não. Eles estão falando de quê? Defesa de armas. Que programa é esse? Eu não sei, mas vamos ouvir. Na questão da lei do desarmamento, o que, por essência, ela é absurda e antinatural. Não precisa ser católico, judeu ou sei lá o quê. Direito de defesa, de legítima defesa, é lei natural. Direito de propriedade privada é lei natural. O desarmamento é uma farsa ideológica de cunho marxista pra deixar o povo invulnerável e exposto a passarem por cima dele feito um tanque. claríssimo. Pra encerrar, Padre Guido, se uma pessoa na situação que o Padre Vandeiro colocou, um pai de família tá na sua casa, sua casa é invadida pra defender a própria vida desse pai de família e de terceiros da sua família, de medida proporcional, a pessoa tem uma arma de fogo, ele vai com uma arma de fogo e mata essa pessoa. Isso é um pecado? Não. Ele faz parte exatamente da legítima defesa. Gente, que programa é esse? É uma curadoria maravilhosa, é um programa com três padres falando sobre armamento, né, parece um sketch do Porto dos Fundos. Três padres armamentistas entram na sala. O armamento é uma coisa natural. É natural, porque assim, Deus criou a arma, tem um pé de fuzil, né, você tem a colheita das metralhadoras, é uma coisa natural. Armar a população é uma providência divina, é defender a propriedade privada também, vocês viram aqui, né, Deus inventou a propriedade privada. Fala isso para os caçadores e coletores, tá? Temos que apurar também, eu não sou especialista em Bíblia. Mas quando falava assim, ah, mais uns aos outros, eu acho que na tradução desse padre, ele pegou uma tradução errada, e ele lia ali, ah, mais uns aos outros. Cristianismo desse povo é freestyle. Brasil acima de tudo, Deus abençoando os caques. Gente, chegou a hora da conspiração cabeluda, olha quem entrou, olha quem entrou, olha quem entrou, fake news, fake news, por quê? Tem esse climinha, já entrou a musiquinha, tem luz e tem fake news para conspiração cabeluda. Por quê? A gente vai falar do tema que é, tem algumas fixações aqui, né, a gente já falou misoginia, racismo antivacina, tem essa fixação que é imputar o pior crime de todos aos seus oponentes. vale nos Estados Unidos, vale aqui e eles voltaram com o tema de, vocês não vão acreditar, Marajó, aquela história de fake news, obrigado, obrigado, valeu, valeu, a história é muito cabeluda, eu acho que é mais cabeludo que vocês dois, então, valeu, obrigado, eu não vou fazer vocês verem não, vocês são puros, vocês são puros, os meus ajudantes de palco não binários, tá? Beijo, fake news, né? Muito obrigado para vocês dois. Bem, Marajó, aquele assunto daquela ex-ministra, senadora, não tem prova nenhuma até hoje. O que é interessante de uma conspiração cabeluda é que ela não precisa ser nova, se for uma ideia antiga, talvez seja até melhor, por quê? Porque já meio que ratifica uma coisa que você já conhece. É mesmo, menino, já tinha, é isso mesmo, é uma mentira antes e uma mentira depois, mas uma mentira repetida com muita intensidade, ela vira verdade, um tal de Goebbels já falou isso. Então vamos ler aqui, junto com o vídeo, tem o texto. Socorro, socorro, Marajo clama ao mundo por suas crianças, Marajo, Marajo é Marajó, tá bom? Só porque eles gostam muito de acentuação. Onde estão as igrejas que se dizem cristãs? Onde estão os que se dizem representantes dos direitos humanos? Só Jesus na causa, compartilhem para todos os contatos. Cadê a igreja? Só Jesus na causa. E onde está Jesus? Claro, ele está no grupo de WhatsApp personalista. É ali o lugar de Jesus, não é mesmo? Vamos ouvir o vídeo de Marajo. Ilha de Marajo pede por socorro. Por que a grande mídia não fala sobre isso? Entenda o que está acontecendo por lá. Já faz muito tempo na Ilha de Marajo. Tem criança que mal veio ao mundo e já enfrenta uma realidade que ninguém merece. Invisíveis para a lei, mas visadas por quem faz o mal. Tem família tão sem saída que acaba achando que vender a inocência dos filhos por uns trocados. É o único jeito. Essas crianças pegam um barco pensando que vão para um lugar melhor. Mas o que encontram é um pesadelo por apenas cinco reais elas são levadas para serem machucadas. Isso tudo está acontecendo agora. Não dá para ficar quieto sabendo disso. Marajo e suas crianças precisam da gente. Então já republike esse vídeo o máximo que poder. Para esse vídeo chegar o mais longe possível. Temos muita coisa para debater aqui. Tem esse print aqui para dar alguma credibilidade para a informação. E no print diz Comissão Debate no Pará IDH do arquipélago imagino que seja de Marajó. E diz ali Baixa densidade demográfica não tem nada a ver nada a ver com o assunto sobre o qual ele fala o que é o pior crime possível. Não usa a palavra como eu também não gosto de usar mas mais do que isso não tem nenhum dado. É para chocar o objetivo é chocar e temos aqui o uso de voz gerada por inteligência artificial imagem gerada por inteligência artificial nada de realidade ali para endossar isso. Ele não fala a palavra fala descreve ali crianças e tal mas não diz nada e não mostra nada porque as imagens tem algumas imagens ali que não são produzidas por inteligência artificial mas não dizem absolutamente nada. É claro que o objetivo é político e diz que a mídia esconde e na lógica bolsonarista a mídia faz parte do grupo que eles chamam de eles ou seja todo mundo que é bolsonarista que inclui a esquerda comunista e tudo mais. Sendo que o próprio vídeo esconde porque o vídeo não fala nada não mostra nada não tem dado não tem nome e a gente não sabe exatamente o que está sendo denunciado mas fica essa ideia de que é tudo muito grave. esse foi o quadro Fino Zap Cara eu faço um exercício vocês veem que eu faço um exercício semanal estou gravando aqui que horas são? 2h23 da manhã é um esforço e eu tento transformar isso em algo minimamente consumível nesse caso é muito difícil esse último vídeo um vídeo absolutamente inventado no pensamento rápido você vai falar assim a imprensa não está mostrando a imprensa cadê no pensamento devagar você vai pensar a imprensa está ocultando exatamente o que? o que o vídeo também não mostra o vídeo está ocultando está ocultando o que mesmo? não está dizendo nada você acredita na pessoa que tem essa voz gerada por inteligência artificial? eu falo muito já falei aqui das conspirações em áudio que são ótimas porque a pessoa pode inventar absolutamente qualquer coisa nesse caso nem tem a voz da pessoa é a voz gerada por IA e as imagens geradas por IA então você cria uma imagem para se adequar à realidade que você inventou é triste eu vou dizer que é mais do que triste é um pouco desesperador você acusa os seus opositores nesse caso a imprensa a mídia subjetida como opositor do pior crime possível de acobertar o pior crime possível e quando esse assunto circula nessa forma de vídeo com imagens que não são de Marajó quem recebe está só ratificando uma coisa que ela já sabe o caminho de certa forma passa pela alfabetização não aquela alfabetização clássica do beabá e da compreensão de textos mas é mais do que isso porque o que eu fiz aqui eu não preciso sair desse vídeo para ver que esse vídeo é uma falcatrua o quão longe a gente está de ter um país em que haja literacia digital então gente tá tarde pra caramba eu já falei madrugada dentro beijo me liga hoje foi bastante difícil porque assim tem esse golpismo não stop e agora com Elon Musk e entra isso aqui cansa mas não nos desesperemos essas pessoas que fazem isso elas não são maioria mas conseguem fazer muito barulho né e são perigosos são autoritários patriotas afastar ofendendo uma mulher cristã mãe de família que absurdo essa estratégia fazer com que uma reação soe como uma agressão disseram que eu humanizo a Selma sim eu humanizo a Selma meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas somos todos seres humanos tem seres humanos péssimos muitos seres humanos péssimos mas somos todos seres humanos vivamos com essa realidade a vida de adulto é difícil a vida de adulto é difícil um beijo tchau até a próxima bem mais astral até a próxima tchau 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 tchau